É convidada neste 18h20, Susana Coroado, Presidente da Associação Transparência e Integridade. Muito boa tarde. Estamos ainda à espera das eventuais medidas de coação, mas eu começava por lhe pedir um comentário a esta investigação que ontem ficámos a conhecer. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, esta é uma investigação que no fundo junta todos os ingredientes clássicos e que nós já temos visto noutras histórias, como a história de Joe Burrard da semana passada, a história de Isabel dos Santos e do Wanda Lix. Esses ingredientes basicamente são a proximidade à banca e ao poder político, negócios obscuros, cascatas de empresas offshore, muito aquilo que seria, que normalmente se chama de planeamento fiscal. Eu até me admiro que ainda não tenha vindo alguém dizer que isto é tudo legal, é só uma questão de planeamento fiscal quando geralmente é de fraude ou de evasão fiscal. O envolvimento de inúmeros intermediários, incluindo advogados e também um excelente plano de comunicação. O Luís Felipe Vieira não era o único, também tivemos isso com o Joe Burrard e com outros. A presença constante em eventos, em programas de televisão, fotos com responsáveis políticos e empresários. Portanto, uma campanha de branqueamento da própria imagem destas pessoas para as legitimar e de certa forma proteger e aumentar também os seus contactos com outras redes da sociedade. Confirmando-se de alguma forma os crimes de que são suspeitos num futuro, estamos aqui a colocar um cenário hipotético. Podemos também olhar para aquilo que é a responsabilidade dos reguladores. Falham aqui também alguma situação na eventualidade de se confirmarem os crimes? Bom, a lei de branqueamento de capitais impõe obrigações a vários reguladores e a várias entidades, entre elas agentes desportivos que lidam com a venda e aquisição de passes de jogadores. Portanto, também todas estas transferências e estas passagens entre empresas têm que estar sobre a alçada de vários reguladores. E muitas vezes o problema é esse, é que como estão sobre a alçada de vários reguladores, ninguém assume responsabilidades. Outra coisa fundamental e que ainda está muito incipiente é a questão do registro do beneficiário efetivo. Ou seja, com estas cascatas de empresas offshore, mas que na realidade operam e fazem negócios aqui em Portugal, é preciso saber quem são os verdadeiros donos destas empresas. Não basta dizer que se faz uma transferência da empresa A para a empresa B e que a empresa B é decidida pela empresa X e Y. Portanto, ficamos contentes com isto. Tem que perceber exatamente quem são as pessoas naturais, quem são os indivíduos que estão por trás de todas estas empresas. E isto faz-se através do registro central do beneficiário efetivo. Em Portugal esse registro já existe por imposição europeia, mas está ainda num estado muito incipiente. Ainda não há registro de todos os beneficiários efetivos. O software, a plataforma também não é propriamente muito amiga do utilizador. E portanto ainda temos aqui muito para trabalhar nesta área. Se olharmos para o futebol, à escala mundial e centrado nesses negócios em cascata, há alguma coisa que possa ser feita para que exista mais transparência nestes negócios que mexem com muitos milhões? Bom, tanto a União Europeia nestas diretivas de combate ao brancamento de capitais, como o grupo de ação de integridade financeira, o GACI, há muito tempo que identificaram o futebol como uma área de risco. E portanto aqui os riscos são tantos e em tantas dimensões que é preciso uma resposta em conjunto. Não há propriamente respostas simples e soluções simples. Mas obviamente que há possibilidades de mitigar estes riscos. Uma delas é precisamente haver um maior controlo sobre estas transferências todas. Perceber exatamente para onde é que vai o dinheiro, haver maior controle, haver maior transparência na governação dos clubes de futebol. Mas, por outro lado, como nós vimos, a própria FIFA e a própria UEFA não são propriamente organizações muito transparentes e muito íntegras. Também já estiveram envolvidas em vários casos de corrupção. Portanto, também não há liderança nesta área. Olhando para, não só apenas para este caso que envolve o Luís Felipe Vieira, mas também para o Desobrar, como referiu, e até nesta investigação recente aos negócios da EDP, vemos aqui o Ministério Público envolvido, também a Autoridade Tributária. Pergunte-me naquilo que é a perceção que os cidadãos têm destes negócios, se de alguma forma aquilo que foram as comissões de inquérito no Parlamento ajudaram a que os cidadãos tenham uma perceção mais real daquilo que está a ser investigado. Bom, ainda não há estudos de opinião que se tenham seguido já estes casos. Portanto, é difícil avaliar exatamente o que é que os cidadãos tentem ou percepcionam relativamente a estes casos. Mas, de facto, acho que naquilo que foi a opinião publicada e as reações que houve depois das audições nas comissões de inquérito, acho que pelo menos a opinião pública ficou mais informada sobre como é que estas pessoas chegam a estes cargos, como é que de repente aparecem na sociedade e aparecem em todo lado, a quem é que servem. E, ao mesmo tempo, porquê que, no fim, são os contribuintes que pagam as contas e os desmandos destes negócios e da banca? No passado foi muito crítica relativamente ao facto do Primeiro-Ministro integrar-se à Comissão de Honra do Luís Felipe Vieira. A lei pode-se travar estas situações ou deveria atravá-las? Nós, na altura, avisámos que o apoio do Primeiro-Ministro ao candidato à liderança do Benfica, Luís Felipe Vieira, na nossa opinião violava o Código de Conduta do Governo, que, não sendo lei, é uma regra de conduta que o próprio Governo instituiu e da qual o Primeiro-Ministro é o último garante. Portanto, na altura, até fomos criticados porque dava a sensação que estávamos a criticar o Benfica, quando não era de todo o caso. E aqui também revela que, durante muito tempo, a figura do Luís Felipe Vieira se confundiu com o Benfica. Enfim, mas precisamente nós criticámos porque revelava falta de imparcialidade por parte de um membro do Governo, quebrava também o dever de não favoritismo, havia aqui um conflito de interesses, e depois há também uma questão de imagem e de reputação. Já havia várias coisas suspeitas sobre o Luís Felipe Vieira na altura. E, portanto, numa altura em que até o Governo estava a preparar, a ultimar a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, era uma imagem contraditória, era uma mensagem contraditória que o Primeiro-Ministro dava em apoiar o Luís Felipe Vieira e citando para o Primeiro-Ministro, membro do Governo, não se pode esquecer que é sempre membro do Governo, mesmo assentado à mesa das planelas. Zana Coruado, agradeço-lhe a presença neste jornal. Muito obrigado.